Agora, gente, olha só, dois homens foram executados a tiros dentro de um carro de transporte por aplicativo em Macaé. Eles teriam saído do Rio de Janeiro. É o que o Carlos Orador vai trazer pra gente agora, porque ele tem outros detalhes e vai falar mais sobre esse crime. Não é isso, Carlos? Boa tarde. Exatamente, Ana Paula. Muito boa tarde pra você também. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Olha, Ana Paula, os corpos das vítimas foram trazidos aqui pro Instituto Médico Legal em Macaé, de onde nós falamos ao vivo. As vítimas já foram identificadas, mas nesse momento eles ainda passam pelos exames cadavéricos justamente pra poder determinar a causa da morte. Os dois homens, o que se sabe até o momento é que eles foram atingidos por vários disparos. Bom, a família, né, acompanha as famílias das vítimas, acompanham esse processo aqui no IML, até mesmo pra liberação do corpo. As vítimas, elas foram identificadas como Fredson Costa Ferreira, de 34 anos, e Marcos Vinícius dos Santos, de 26. Eu conversei com alguns familiares mais cedo, Ana Paula, sobre esse caso, mas diante, né, do momento extremamente doloroso, as circunstâncias também como aconteceu esse crime e até mesmo pela falta de informações sobre a motivação desse duplo homicídio, eles preferiram não gravar a entrevista, até mesmo pra se resguardar. Esse caso aconteceu durante a madrugada de hoje, na linha azul, que é uma importante via expressa de Macaé. Os dois homens estavam em um carro de transporte por aplicativo. Eles teriam iniciado essa viagem na Avenida Brasil, que fica na capital, no Rio de Janeiro, em direção, então, ao bairro Lagomar, aqui em Macaé. Num dado momento, eles foram atingidos, o carro foi alvejado com vários tiros ali na altura do bairro Ajuda de Cima. Na hora, os dois homens, eles foram atingidos pelos disparos, não resistiram, morreram no local. O motorista do veículo, ele conseguiu fugir. Bom, depois disso tudo, a polícia foi acionada, fez toda ali a perícia no local, os corpos foram removidos, trazidos, então, aqui pro IML, onde nós estamos. E agora, Ana Paula, a polícia civil busca justamente entender a motivação desse duplo homicídio que aconteceu ali na linha azul. Segundo informações da polícia, as primeiras diligências já foram iniciadas, justamente pra obter informações que possam levar à identificação dos autores do crime, a possível motivação também, mas isso tudo, Ana Paula, tá sendo iniciado, foi iniciado nesta manhã, então, ainda as informações, elas estão chegando. A gente, claro, acompanha esse caso, porque, afinal de contas, é um caso bárbaro, um duplo homicídio. Há suspeita aí de que esses dois homens, eles tenham sido vítimas, inclusive, de uma emboscada. Mas tudo isso, a polícia civil já tá analisando, já tá investigando justamente pra poder fechar, concluir esse caso e entender o que de fato aconteceu, Ana. Meu Carlos, vamos aguardar, então. Qualquer novidade aí, a gente volta aqui atualizando no Balanço Geral.